Boas malta, sejam bem-vindos então aqui a mais um vídeo no canal e hoje trago então a tática meta da 4-3-2-1 após o patch. É verdade, já pus há cerca de 3-4 semanas a 4-3-2-1, no entanto, dei algumas coisas que acho que foram muito positivas no meu jogo e portanto também recomendo a vocês experimentarem e deixarem um feedback nos comentários. Os links nas minhas redes vão estar na descrição, portanto alguma dúvida que tenham eu vou estar ali nos comentários e a responder às vossas questões, portanto não hesitem em me perguntar aquilo que foram. Bem, antes de passar à tática, esta é a minha atual equipa, estou a pensar em fazer algumas mudanças, se vocês virem vai ser na live stream, na Twitch, que faço quase todos os dias, portanto 810 na Twitch, para quem não sabe. Estou aqui a relir o Llorente, estou a pensar em trocar o Bellingham ou pelo Llorente ou pelo Bellingham Trailblazers, também estou a pensar em trocar a Hansen Trailblazers, tem o Finesse Shots Plus, o Van Dijk pelo Militão e estou a pensar seriamente em vender o Gullit, vender o Ginola para ir buscar R9. Não sei se compensará, digam também nos comentários aquilo que vocês acham. Basicamente, sem o Gullit ficaria, em termos competitivos, era a Potelhas, com o Bellingham Trailblazers, deixe-me só pôr aqui, teria que tirar este Bellingham, ficaria assim, se não me engano, Bellingham, ficaria este Bellingham, ficaria aqui o R9, ficaria aqui o R9, isto teria Coins, e depois teria que tirar, sim, Dembélé para pôr a Hansen da Promo, que é, que tem o Finesse, tem este Finesse Plus muito fixe, Plus que mata em jeito, ah, aqui tinha que tirar a Potelhas, exatamente, tinha que tirar a Potelhas, por causa de só posso ter 2,90 a mais, seria a Hansen e o Mbappé, e aqui teria que tirar tipo um Dionc, na verdade, teria que fazer isto, era isto, era isto, que eu tinha pensado. Acham que isto é melhor do que a minha equipa atual, rapaziada? Não sei, né? Portanto, digam nos comentários também, para me ajudarem, se valerá a pena trocar por isto ou não, basicamente. Ou seja, ficaria, tinha Bellingham, pôr Bellingham normal aqui, Bellingham aqui, 87, e 6, aliás, 6 está aqui, depois aqui está o Ginola, e aqui o nosso D-D-L, exatamente. Bem, começando também por explicar já a tática, as táticas que eu costumo usar é a 4-3-2-1 e a 4-4-2, que eu fiz na semana passada, portanto, a 4-4-2 ainda está atualizada, para quem tiver dificuldades e estiver a jogar em 4-4-2, pode passar por lá, nesse vídeo, está bem explicado, ok? E aqui neste momento temos então as seguintes táticas. 4-3-2-1, estilo defensivo, isto é indiferente aonde colocam a tática, ok? Está na defensiva só por uma questão de prática. Equilibrado, 40 de largura, baixámos um pouco para 40, isto porque, lá está, os médios alas de esquerda e direitos continuam a estar muito dentro, independentemente se utilizam muita largura defensiva ou pouca largura defensiva, portanto, eu gosto, quando você tem a bola no centro do terreno, ter a equipa mais fechada, obviamente para não haver espaço entre central e lateral, entre médio centro e médio ala, portanto, gosto de ter aqui a largura um pouco reduzida. Profundada aqui se aumentámos, estou com 75 neste momento. A partir dos 70, 61, a equipa faz aquela pressão grande automática, apesar de quando se aumentarem de 45, se não me engano, de 45 para 45, a equipa começa a pressionar um pouco na perda da posse, automaticamente, mas se estiver acima de 70, 71, a equipa já pressiona muito, é preciso ter muita atenção nas bolas nas costas e é por isso, também digo já, como o guarda-redes está, se sai ao cruzamento e, importante, guarda-redes livre, que é para ele poder cortar estes possíveis espaços de ali um triângulo nas bolas nas costas, portanto, esta definição é muito importante, ok? Por causa disto, desde 75 de profundidade. Depois, ataque equilibrado, sim, criação de oportunidade, espaço direto, segurança de largura, estou já com 7 homens na área para ter o maior número de pessoas para fazer a escadinha, para quem não sabe, a escadinha é basicamente voltar no extremo, passo para a ponta de lança, passo para outro avançado, ter esta escadinha é uma forma de ter várias linhas de passe dentro da área para poder finalizar, 3 nos cantos e 2 nos livros. Obviamente que estes sete atletas na área é preciso ter cuidado, se acharem que tem muita gente na área e estaves a dificultar o processo defensivo no contra-ataque do adversário, podem baixar para 6, acho que também não fará grande diferença. Pronto, tal como disse, guarda-redes, saiu aos cruzamentos, guarda-redes livre, defesa direito, ficar atrás de um ataco com sobreposições e defesa esquerda, ataque equilibrado com sobreposições. Mais uma vez, eu adoro ter, os centrais são default, mais uma vez, eu adoro ter um dos laterais equilibrado para subir no terreno, mas é importante que o outro fique atrás, apesar de que às vezes eu gosto de ativar nas setinhas o subir ambos os laterais, quando eu preciso ter o outro lateral subido para ter mais largura e também o abrir nas linhas laterais, que é para que os laterais ficam bem agarrados às linhas laterais, digamos, do terreno, para dar a maior largura possível a atacar. Depois, passando para o meio campo, obviamente aqui, realço que não é obrigatório ser o defesa esquerda a subir, se vocês preferirem atacar pela direita e tiveram um lateral direito muito melhor ofensivamente do que o lateral esquerdo, metam esse ataque equilibrado e o lateral esquerdo ficar atrás dentro do ataque. Depois, médio centro, ficar atrás dentro do ataque, cobrir centro, médio defensivo, para mim, e também recomendo que seja o médio centro, digamos. Depois, o outro médio centro, de boxe-to-boxe, na mesma, ficar atrás dentro do ataque e cobrir centro, ou seja, vamos ter dois ficar atrás, isto porquê? Porque temos um a subir e quando ativamos nas setas in-game ambos os laterais subirem, é importante que estes dois tenham a ficar atrás, apesar de que o Gullit vai subir um bocadinho, por ser um médio mais boxe-to-boxe, está no médio centro-esquerdo, nesta posição, e também consegue ajudar, às vezes, possíveis avanços do Hakim pela linha. Depois, Vini, ataque equilibrado e cobrirá-lo, porque vamos defender, mais uma vez, em 4-4-2, então, o Vini fica na ala, o Dembélé, então, vai recuperar a posição defensiva, podem ver esta linha de 4, Dembélé, Gullit, Bellingham e Vini, com uma linha de 4 a defender, onde Dembélé é na esquerda, Vini na direita, e Gullit e Bellingham como os dois médios centros. A atacar é uma 4-3-2-1, tal e qual, como assim aparece na imagem. Basicamente, Dembélé não tem nada, largura equilibrada e ataque misto, gosto que ele venha buscar a bola no centro, na linha, gosto que ele apareça nas costas, ou venha buscar curto, portanto, Dembélé não mexe em nada. Ginola, aparecer nas costas, simplesmente, e Kylian Mbappé, também, tudo default, mais uma vez, aprecio muito, tal como a Dembélé, com o avançado de esquerdo e o avançado de direita, tenham esta dinâmica de poderem estar nas linhas, ou também poderem vir dentro, porque o avançado de direita e o avançado de esquerda não são extremos, mas também não são pontas de lança, portanto, conseguem fazer estas duas posições de extremo e de ponta de lança, obviamente, é uma forma do AI perceber aquilo que o necessito, às vezes não é tão bom, mas, maioritariamente, é uma ferramenta muito boa e eu gosto disto. Basicamente, então, repetindo, guarda-redes, salve-scruzamento, guarda-redes-libro, lateral-direito, ficar atrás do tanto ataque com sobreposições, lateral-esquerdo, ataque equilibrado com sobreposições, real-screve, pode ser ao contrário. Depois, os médios centros mais defensivos, ficar atrás do tanto ataque e cobrir centro, isto para que o lateral-direito possa subir no terreno quando é assim o dejamos, fazendo L1x, fazendo L1, como fiz no tutorial de ataque há uns dias, ou também ativando nas setinhas os laterais a subirem ao ataque, para não termos pouca gente no contra-ataque. Vini, ataque equilibrado com o brigal, será o médio tipo de chegada à área. Eu aqui, não cheguei a dizer, mas eu gosto muito que este terceiro médio, que se sobe ao ataque, não seja um médio, digamos, um Odegaard, ou um Bruno Fernandes, ou um KDB, que seja um extremo, um avançado criativo, no caso do Vini, 5 skills, com trivela. É muito importante que tenha trivela ou finesse, este jogador, no caso do Vini tem trivela, portanto, é um jogador que eu gosto muito já aqui, porque aqui ele chega, faz bola, rola, trivela e é gol, se for green. Depois, na frente-ataque, Dembélé recuperar a posição defensiva, porque o Vini está a cobrir a ala, reparem que o Gullit e o Beldingham estão a cobrir o centro, que é para ficarem em posições centrais no terreno a defender em 4-4-2. Depois, Ginola e Mbappé não têm recuperar a posição defensiva como o Dembélé, o Mbappé tem tudo de default e o Ginola tem, então, a aparecer nas costas para poder, obviamente, arrastar a linha defensiva e poder ter um passo, então, um triângulo ou um R1x para simplesmente ele poder rodar e finalizar. Porque se ele tivesse aqui ataque equilibrado, muitas das vezes o que acontece é ele estar longe dos dois centrais do adversário, então, quando rodo, ainda não estou preparado para finalizar porque estou ainda longe das defesas centrais deles e, obviamente, consecutivamente, da baliza do adversário. Portanto, eu gosto de ter a aparecer nas costas para fazer estas marcações ofensivas, não só quando estou no meu build-up, quanto também estou a chegar à área do adversário. Basicamente é isto, não se esqueçam também de dizer aqui alterações das equipas, na minha equipa, se é Van Dijk, depois, fere aí que eu venho no gol de 2-0 para o R9, ou, então, se preferem que eu mantenha assim a equipa. Bem, malta, este foi, então, o vídeo da 4-3-2-1, as táticas personalizadas, metas, que eu gosto muito e, mais uma vez, recomendo a vocês usarem. Deixem um feedback nos comentários, os links das minhas redes vão estar na descrição. Se vocês saem do vídeo, deixem o seu like, subscrevam o canal para não perderem qualquer vídeo. Portanto, um abraço e até ao próximo vídeo.